Presidente da Autoridade do Município Cova Lima, bando o beneficiário Sira, atu fa'ang no fo'aluga uma na Roma Mbapovu. Autoridade do Município Cova Lima realiza cerimônia entrega savi ba' beneficiário uma na Roma Mbapovu Unidade Sia e a su colaborai posto suai. Presidente da Autoridade do Município Cova Lima, Miguel Armada Cardoso Hateten, beneficiário neberreta na apoio uma na Roma Mbapovu, que o governo atu usa no cuidado didiak nolabele fa'ang no fo'aluga ba' emaselo. Ba' hira identifica autoridade se fote fila fali uma refere. Diretor Programa Nacional Desenvolvimento Sucu PNDS município Cova Lima, Pedro de Araújo Gómez Hateten, total uma na Roma Mbapovu Unidade Sia e a Nebe entrega savi ba' beneficiário Sira Ne, categoria Projeto Ciclu da Rua, Nebe implementa ijetina region Rua Ronuluricen Rua. A maior parte entrega é otona, finaliza é otona, entrega é o ba' emaselo, mas a área não devem ter acesso ao transporte, vai chegar a Udã, mas não devem ter entrega. A gente já posto suai, e já é Sucu Beco, aldeia Tobor, não devem ter entrega, agora já não tem tempo Udã, então devem ter acesso ao transporte. A gente já garante, que já fulam o Tobor nele, então devem ter entrega para o beneficiário. Beneficiário Hermelito Marçal agradece para o governo, também oferece uma uma ba' emas bit like Sira. A gente já agradece-me também, então o UMP Nébe implementa, em 2022, em 2022, agora agora, hoje em se entrega a nós sabibá-vânia, então nós estamos contenta, obrigado alla Estado, e os trabalhadores em uma boa' emas bit like Sira, então é o nosso humor. O número 1 quase finaliza na entrega rotona para beneficiar o Cira, mais bem, e a sua Cubeco, se dá com a entrega, também com a condição estrada A, dificulta o movimento do transporte. Orçamento para a construção cada um na Roma para o povo do dólar americano rio em Sanolores, em Rito. O Cicouva Lima, Santiago Muniz, RTTL.